Amigos do canal Minipomares, mais um vídeo maravilhoso para vocês. Pessoal, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de mostrar para vocês hoje uma planta muito, muito desconhecida aqui no Brasil, mas que lá em cima na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, ela é muito conhecida. Você está conseguindo descobrir que planta é essa? Eu sou o Davi do canal Minipomares e convido a você a entrar comigo de cabeça nesse mundo das plantas. Você que está preso dentro de casa por conta dessa pandemia e enquanto os resultados mundiais não saem para nos beneficiar, venha conhecer comigo essas plantas maravilhosas. Essa aqui se chama, pessoal, Amamelis virginiana. Ela produz essa florzinha aqui, vou tentar focar bem para vocês verem. Espetáculo, né? Eu fiz alguns vídeos anteriores falando que parecia papel picado, mas como a Minipomares, além de produzir essas filmagens e traz essas plantas maravilhosas para você, eu posso dizer a vocês o seguinte, essa planta, ela é uma planta medicinal, combate diversos males, principalmente males internos, varizes, infecções, inflamações. E você consegue encontrar as folhas dessa planta, bem como os galhos, em casa de produtos naturais. Lá nos Estados Unidos, essa planta aqui é conhecida como Bruxa Hazel, Bruxa Hazel Amamelis virginiana. E nós temos ela disponível, tanto que aqui vocês podem ver que elas estão em saquinhos, porque a gente está enviando essa planta para os nossos clientes poderem usar e tê-las no seu jardim. Então, pessoal, não perca essa oportunidade. Adquira a Amamelis virginiana, uma planta rara e que vai ter duas funções. Ela vai te ajudar a prevenir doenças, males de saúde, como também deixar sua casa muito linda, maravilhosa. Venho pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, participem da nossa comunidade Minipomares e seja junto conosco um dos ambientalistas, porque juntos podemos, sim, melhorar o verde em nosso planeta. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.